Inimigos poderosos é algo que esteve bastante presente na primeira geração de jogos. A dificuldade deles vinha de um balanço entre a capacidade de causar muito dano e ter muita vida. Quando os jogos migraram das máquinas de arcade para os videogames pessoais, a quantidade de inimigos, extremamente difíceis, foi descendo, de forma que no padrão dos jogos atuais, o nível de dificuldade dos inimigos é equilibrado com base na experiência e habilidades que o jogador possui em determinado nível. Não muito fácil, deixando o jogo tedioso, mas também não muito difícil, fazendo o jogo ser impossível. Este não é o caso dos jogos que vamos mostrar neste vídeo. Há games que logo no início trazem uma surpresa para seus jogadores, com um inimigo, que não apenas é muito difícil para o nível dos jogadores que o encontram, como é tão poderoso que é impossível derrotá-lo. E sua única escolha é fugir e evitá-lo, até que seu personagem evolua o suficiente para ter uma chance de derrotá-lo. Mas o que faz estes inimigos serem especiais é que eles não pertencem a jogos como Dark Souls, que são conhecidos pela sua dificuldade proposital. Mas títulos de dificuldade mediana, que são feitos para um público vasto. A razão disso, muitas vezes, é para limitar o jogador, já que o inimigo irá surgir como um obstáculo, que o jogador deve ultrapassar executando várias tarefas. O que é especialmente o caso de Midgar Zolum, uma serpente gigante que você vai encontrar quando pisar no deserto, a caminho da caverna Mithril. A única maneira de avançar na história é passando por uma região dominada por este inimigo, e diferente de outros casos, ele aparece no mapa na forma de uma sombra que te persegue. É extremamente difícil, quase impossível, correr mais rápido que Zolum. Ele sempre acaba te alcançando, obrigando você a lutar contra o mesmo. Midgar Zolum é de nível 26, possuindo 4000 de HP. A não ser que você tenha ficado circulando em zonas de inimigos para subir de nível, é bem provável que a essa altura, o nível de HP dos integrantes da sua equipe não chegue nem a 1000. Para piorar, este inimigo possui ataques devastadores, capazes de acabar com a maior parte dos personagens. E ao longo que a vida de Zolum abaixa, ele passa a usar ataques mais poderosos, que também inclui a capacidade de derrotar instantaneamente membros da sua equipe, removendo eles da batalha. A ideia nesta parte do jogo, não é enfrentar Zolum diretamente, mas ir até uma fazenda, comprar itens que atraem um chocobo, uma espécie de avestruz dourado do jogo, que pode ser usado como meio de transporte, permitindo que você corra mais rápido que a sombra, e chegue na caverna em segurança. Mais para frente na história, seus personagens irão alcançar o nível de Zolum e até ultrapassá-lo. Nesta altura, você pode voltar até este inimigo para uma revanche e derrotá-lo. Mas até lá, este monstro não está para brincadeira. O jogo Middle Earth Shadow of Mordor é um jogo de ação e aventura baseado na trilogia de livros escritas por J.R.R. Tolkien, Senhor dos Anéis. E além das missões comuns, este jogo possui uma mecânica bem interessante. No game, os principais inimigos, que são orcs, se organizam em uma hierarquia de capitães e capitães de elite. Há lugar para 20 capitães e 5 capitães de elite. Os orcs que ocupam catacargo vão de acordo com a maneira como você interage com seus inimigos. Por exemplo, se você matar um capitão, ele será derrubado e com o tempo outro orc vai ocupar seu lugar. Ou caso um inimigo te mate, ele automaticamente será promovido a uma patente mais alta ou vai virar capitão, se antes era apenas um soldado. No início da história, você vai ganhar missões para derrubar capitães, que possuem um nível de dificuldade aceitável. Até porque vários capitães possuem fraquezas específicas que podem ser exploradas pelo jogador. Como ações que podem provocar medo no capitão, fazendo ficar completamente indefeso. Lá para a meia metade do gameplay, para avançar para a próxima área do mapa, vai ser necessário que o jogador derrote os 5 capitães de elite. E é aí que as coisas ficam complicadas. A princípio, você pode pensar que matar um capitão de elite é igual matar um capitão normal. Porém, capitães de elite são mais fortes. Inclusive, vários deles não possuem nenhuma fraqueza. Mas não é apenas isso. Os mesmos só podem ser encontrados em grandes fortalezas cheias de inimigos. É preciso fazer algo para chamar a atenção deles, como enfrentar multidões de orcs. E quando aparecem, geralmente eles são acompanhados de 1 a 5 guarda-costas capitães. Então você deve enfrentar o capitão de elite junto com outros capitães. Mas não para por aí. Enquanto você estiver enfrentando todos os chefes, um exército de orcs irá aparecer para ajudá-los. E mesmo se você matar todos os orcs que estão em uma fortaleza, vão aparecer mais. Porque eles vão sendo spawnados infinitamente até que os capitães estejam mortos. Agora leva em consideração que alguns orcs usam armas de longo alcance que você não pode desviar e já deve imaginar o que acontece. Você ataca um capitão, um mar de orcs aparece e te matam. Não importa o quanto o seu personagem é forte, os orcs sempre acabam ganhando pela quantidade que literalmente impede que você foque seus ataques nos alvos. O que faz com que você seja trollado pelos capitães inúmeras vezes até você compreender o que realmente deveria estar fazendo. Acontece que sim, você pode enfrentar um capitão de elite com seus guarda-costas. Mas talvez o mais inteligente a fazer seria matar os guarda-costas primeiro. No jogo, há vários eventos onde você pode encontrar os guarda-costas sozinhos. Por exemplo, eles podem fazer banquetes e você pode aparecer de surpresa e matá-los. Ou é possível até eles duelarem com outro capitão e você pode influenciar a luta para eles serem derrotados pelo rival. Assim, é possível enfrentar o capitão de elite sozinho e matá-lo antes que seu exército apareça, já que ele não vai ter o apoio de seus guarda-costas. Enfrentar o capitão de elite sozinho e matá-lo é mais fácil. Mas as coisas ficam mais interessantes no decorrer do jogo, quando você ganha a capacidade de controlar a mente de orcs. Desta forma, ao invés de matar um capitão, você pode controlar sua mente e dar ordens a ele. Como por exemplo, ordenar que o mesmo vire o guarda-costas de um capitão de elite. Porque quando você for enfrentar o capitão-chefe, ele vai lutar ao seu lado. Esse sistema passa a ser tão conveniente, que até esquecemos que algumas horas atrás, no gameplay, sofriamos para derrotar o capitão-chefe. Caso você seja uma pessoa paciente e dedicada, poderá fazer com que todos os capitães do exército de orcs sejam seus servos mentais. Para isso, é claro, é preciso ajudá-los de várias formas, como fazê-los ganhar duelos e conseguir mais seguidores. Ao invés de derrotar os capitães de elite com suas próprias mãos, você poderá ordenar que, por exemplo, 5 capitães virem guarda-costas de um chefe e resolvam traí-lo. Assim, os orcs sozinhos derrotaram o chefe e você literalmente não vai precisar fazer nada. A gente pode falar aqui, mas pra que um lugar tão isolado? Simples! Você vai morrer! E eu vou ficar com teu exército! Mente! Uma coisa comum em jogos de RPG é possuir um sistema de equilíbrio entre a dificuldade de inimigos e o nível do seu personagem. Mas nem sempre é o caso. Por exemplo, em Fallout New Vegas, apesar de boa parte dos inimigos possuir níveis que vão de acordo com o jogador, há raras exceções de NPCs cujo nível é fixo e bem alto. Além disso, o jogo não tenta em nenhuma forma limitar seu encontro com inimigos que podem estar em um nível muito maior que o seu. Isso faz com que, a nível 1, você possa encontrar inimigos que podem te dar muita dor de cabeça pela dificuldade. Graças a este sistema, o jogo faz com que seja difícil você ir direto para New Vegas no início, o que encurtaria boa parte do gameplay. Entre a cidade e você, está um deserto cheio de criaturas e humanos hostis e perigosos. Um exemplo bem claro disso é Quarry Junction, uma mina de calcário. É possível chegar nessa região bem cedo no jogo e encontrar um grupo de mineiros que encerraram suas operações, porque um grupo de Deathclaws resolveu fazer seu ninho na mina. Hold up, there are Deathclaws all over the damn place north of here. I'd turn back if I were you. If you want to get to New Vegas, you're better off heading east from Prim and then looping north. It's a heck of a lot safer. Have you ever seen a Deathclaw? They're taller than a man and far, far stronger and faster. A princípio você pode pensar que você é capaz de matar os Deathclaws. Mas se for nessa mina, sem estar em um nível bem alto, irá encontrar um vasto grupo de Deathclaws, juntos com uma matriarca e um alfa, que irão te matar com um ou dois golpes. Se você tentar acertá-los de longe, eles irão até você e te matam. Se tentar fugir, eles irão te alcançar e te matar, antes que possa fazer qualquer coisa. E sabe qual é o pior? É possível encontrar Deathclaws de níveis altos em qualquer região do jogo, mesmo que você ainda esteja no primeiro nível. Uma vez que essas criaturas te veem, você já era. Por outro lado, Skarrin também possui um caso bem interessante desse tipo, os Gigantes, que podem ser encontrados vagando no jogo no primeiro nível. Gigantes sempre se mantêm no nível 32, o que faz com que eles sejam um grande desafio para jogadores que estão no início. Para se ter uma ideia, Gigantes podem matar dragões, além deles sempre andarem próximos a mamutes que são seus bichos de estimação. E estes inimigos, por sua vez, possuem 38 de nível. Felizmente, eles diferentes de outros inimigos, não são agressivos e apenas te atacam se invadir seu território. Inclusive, é possível encontrar alguns casos de Gigantes que são completamente pacíficos e permitem que você chegue perto deles. Caso ataque um Gigante, irá enfrentá-lo junto com seus mamutes. E caso seu nível seja muito baixo, é bem provável que você acabe entrando no programa espacial de Skarrin, já que é muito comum o golpe dos Gigantes fazer seu personagem sair voando para o espaço e além. Mas os Gigantes possuem fraquezas que podem ser exploradas. Eles não entram dentro de água, possuem dificuldade para passar por lugares apertados e não sabem pular. Então é possível matá-los caso você use um arco e flecha e fique em um local que eles não alcançam. Mas se seu nível for baixo, é bom saber que você vai demorar vários minutos para diminuir a grande barra de vida que os Gigantes possuem. Pessoal, quero avisar sobre meu Twitter e meu Instagram, pois lá sempre deixam recadinhos para vocês. Então me sigam no Twitter e no meu Instagram. Deixem seus comentários nos vídeos e se gostou, dê seu like. Isso me ajuda bastante. Muito obrigada e meu nome é Sa e gostaria de dizer aí a todos que estão vendo este vídeo. Abraço!